E no vídeo de hoje vamos trazer para vocês novas atualizações de obras do governo federal. O DENIT está construindo mais uma ponte sobre o rio Ema na duplicação da BR-222 no Ceará. Na BR-425 em Rondônia está sendo construído duas novas pontes sobre o rio Araras e a outra sobre o rio Ribeirão. E me perguntaram o porquê dessa construção e o meu amigo e parceiro David Becker foi no local fazer essa explicação para vocês. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcio Ribeiro e sejam todos muito bem-vindos neste canal. Se você não está inscrito, já inscreva-se neste canal porque aqui você vai ficar atualizado sobre as obras do nosso presidente Bolsonaro. E não se esqueça, curta, comenta e compartilha que ajuda muito os nossos vídeos, beleza? Bom, vamos atualizar vocês sobre a construção da nova ponte sobre o rio Ema na duplicação da BR-222 no Ceará. Onde o DENIT está fazendo agora, neste momento, o içamento dessas vigas. Vem comigo acompanhar. O DENIT realiza o lançamento das vigas sobre a estrutura de ampliação da ponte do rio Ema No segmento da duplicação da BR-222 Ceará, a obra integra o macro-anel viário da capital cearense, ligando os portos de Mucuripe e de Pecém. As obras de duplicação da BR-222 Ceará estão avançando. No segmento de 24 quilômetros, entre Calcaia e o acesso ao porto de Pecém, a máquina pavimentadora em concreto produz cerca de 350 metros de pistas por dia. Diariamente, mais de 20 mil veículos trafegam na região, a maioria carretas. A pista nova e a parte da recuperação da via existente estão sendo feitas com 22 centímetros de espessura em concreto. A pista nova e a parte da recuperação da BR-222 Ceará está em concreto. Agora vamos lá para a BR-425 em Rondônia, pessoal, onde o DENIT está construindo mais duas novas pontes, uma sobre o Rio Araras e a outra sobre o Rio Ribeirão. E o nosso amigo e parceiro do canal, David Becker, do site Ponta da Bunã, ele foi no local novamente, pessoal, para explicar para vocês o motivo da construção dessas duas novas pontes, sendo que no local já existe ponte. Mas, afinal de contas, por que o governo federal está construindo duas pontes? Semana passada a gente fez um vídeo sobre essa construção, ok? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, se você ainda não assistiu, beleza? Pessoal, ontem, ontem não, essa semana, não sei se foi ontem ou foi anteontem, nós publicamos uma reportagem, uma matéria sobre essa obra que está acontecendo aqui na BR-425. E aí muita gente mandou mensagem para mim para a gente poder esplanar um pouco mais por que que está realizando esta obra, como que está, enfim. Eu vou mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Essa ponte passa apenas veículo em um sentido por vez. Por exemplo, essa carreta que vem aqui, ela tem que esperar esse carro aqui passar, ó. É inacreditável, mas esse rio, ó, esse rio, ele enche tanto que a água chega a passar aqui em cima em determinada época do ano. Não é todos os anos que isso acontece, mas em algumas vezes a água chega a passar aqui em cima. É por isso que o DENIT está construindo essa ponte aqui ao lado. E a ponte está sendo construída e já bem adiantada a obra, ó. Os pilares prontos, essa travessa pronta. Ali os pilares também estão prontos e a travessa está concretada já. Depois eles vão lançar as vigas aqui em cima, pessoal. E lá no final, olha, são mais dois pilares, olha. E também já está na parte ali, já quase chegando no ponto de colocar a travessa. Então quem vem de Guajará, sentido a BR-364, tem que esperar esses veículos aqui passarem em cima da ponte. Já aconteceu de quê? De um motorista não querer esperar o outro e quando chegar no meio da ponte os caminhões se chocar frontalmente. Do mesmo jeito já aconteceu com o carro pequeno, já caiu lá embaixo. E quase todos os anos é preciso fazer a reforma da ponte, porque a superfície dela aqui, pessoal, ó, é madeira, ó. Então com a cheia, quando a água encosta embaixo, vai apodrecendo e com a passagem dos veículos também vai desgastando. Aí essas pontas de prego, ó, tem muita ponta, cabeça de prego ali, que elas ficam altas, pessoal. Acaba furando o pneu aí dos veículos. Enfim, é um transtorno louco. Um transtorno que o governo federal está pondo fim com a construção dessa ponte aqui ao lado, ó. Faltam apenas as travessas daqueles dois apoios lá na frente, onde o rapaz está passando ali. E aqui o pessoal já está se preparando para fazer uma nova concretagem. Falando sobre o valor da obra, pessoal, ali, ó, 15 milhões e 800 mil reais é o valor da obra. Só que não é só essa obra aqui, tá? Porque depois o pessoal vem e fala, ah, vai gastar 15 milhões para fazer uma ponte desse tamanho e tal. Mas não é, pessoal. São duas pontes, porque tem esse rio, que esse aqui é o rio Araras. São duas pontes, rio Araras ali, ó. E tem o rio Beirão. É o Ribeirão, né? Chamam. Que é mais um pouco mais na frente. Então foram essas duas pontes que nós mostramos. E essa ponte aqui, que vocês estavam perguntando no vídeo aí, na publicação que nós fizemos. Essa ponte é uma ponte centenária, construída na época ainda da estrada de ferro Madeira Mamoré, que atende hoje aqui essa demanda da BR-425. Um abraço a todos vocês. E o site Pultos do Abunanjo está sempre acompanhando o andamento dessas obras e mostrando para vocês como está, se realmente está dentro do cronograma. E é isso. A obra está dentro do cronograma, possivelmente vai ser entregue dentro do prazo. Deixa eu só mostrar para vocês aqui qual que é o prazo previsto, né? O início da obra dava previsto aí para fevereiro de 2021, mas iniciou em maio de 2021. E a previsão é concluir ela em janeiro de 2023, né? Então, possivelmente, o presidente Jair Bolsonaro pode ainda entregar essa obra iniciada em seu governo. David Becker do site Pultos do Abunanjo, mostrando a realidade para você quando e onde acontece. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não está inscrito, já inscreva-se neste canal, curta, comenta e compartilha, que ajuda muito os nossos vídeos, beleza? Bom, e os nossos novos amigos do canal? Muito obrigado pela confiança em nosso canal, beleza, pessoal? Então é isso por enquanto. Márcio Ribeiro fica por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho